Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, empreendedor digital E nesse vídeo eu vou te falar os dois principais motivos Pelos quais você não deve confiar de forma alguma no curso Fórmula Negócio Online Mas calma, como eu vou ser um daqueles vendedores chatos que vivem falando somente bem do produto O que eu vou te falar aqui é realmente o que ninguém te conta Então por isso, fica comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho uma certeza e que você vai sair daqui com outra opinião em relação ao curso Fórmula Negócio Online Vamos lá, o primeiro motivo pelo qual você não deve confiar no FNL É pensar que ele vai te ajudar da maneira correta Mas calma, deixa eu te explicar Quem conhece o Alex Vargas e quem conhece o FNL sabe que o curso é extremamente rico em conteúdo, certo? Então é um iniciante que vai começar através do FNL e vai ficar completamente perdido por causa do excesso de informação Ou seja, ele vai ter aquele famoso overdose de informação e não vai conseguir colocar em prática tudo o que tem dentro do curso E isso vai fazer ele perder muito tempo na sua jornada inicial O segundo motivo é achar que o ideal é começar através de blog A estratégia de blog é muito boa para se fazer vendas, mas hoje em dia está um pouco escasso Comparado ao que era antigamente Antigamente você conseguia ranquear os artigos facilmente E quando você conseguia fazer isso, você conseguia receber toneladas de tráfego para os seus artigos E você conseguia vender naturalmente Mas hoje em dia a gente usa mais a estratégia de blog para conseguir leads, capital leads E também para conseguir aumentar a nossa autoridade no nicho que estamos trabalhando O afiliado que está começando hoje, que quer começar através de blog achando que é a melhor forma dele começar a vender Esse cara está totalmente enganado, tá? Ele vai perder muito tempo e eu vou te contar porquê Eu comecei com o FNO, comecei com a estratégia de blog E sabe quanto tempo eu levei para fazer a minha primeira venda como afiliado? Minha primeira venda saiu depois de um ano estudando o curso e aplicando as estratégias de criação de blog Cara, isso é muito tempo Então você deve estar se perguntando Ah, o FNO não funciona, o FNO não presta para mim, eu vou ter que passar um ano para fazer minha primeira venda Calma, eu vou te contar porquê o FNO é o melhor curso para você iniciar hoje Porque ele é o curso mais completo que existe no mercado E ele já ajudou milhões de pessoas a ganharem muito dinheiro através da internet Cara, se você é um iniciante e você quer começar através de forma um negócio online, beleza Mas se você for começar sozinho, você vai ficar completamente perdido como eu tinha falado a você Por causa do excesso de informação Lembra dos dois motivos que eu te falei para você não confiar no FNO? Agora eu vou te dar um dos maiores motivos para você começar através desse curso Cara, é o seguinte, se você for começar através do FNO na sua jornada como afiliado Eu te prometo ceder um pouco do meu tempo e te ajudar com qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso Ah, Everton, mas como assim? Se você começar num curso com a minha indicação, vou te prometer que vou te ajudar sempre que você tiver dúvidas Por exemplo, quando você tiver dúvidas de como conseguir conteúdo para publicar Como você ter dúvidas em como realizar a primeira venda Qual a melhor estratégia a seguir Por onde começar dentro do curso, eu vou poder te ajudar sempre que você quiser Qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso Ou qualquer dúvida que você tiver com a estratégia que você quer colocar em prática Você pode me chamar no meu WhatsApp que eu vou te ajudar a resolver isso, fechou? Eu quero que você entenda que essa jornada como afiliado iniciante Pode ser que você tenha uma demora para conseguir seus primeiros resultados Mas isso é totalmente normal Eu quero que você entenda que a sua jornada você tem que aplicar da forma correta Com alguém ao seu lado, te ajudando Te dando uma pequena mentoria, te dando suporte quando você tiver alguma dúvida Para que você tenha os resultados rápidos e consiga aplicar a estratégia da forma correta Então é o seguinte, eu estou aqui somente para te ajudar Então eu quero abrir os teus olhos para te falar que existe muita gente de má fé aqui na internet hoje Existem muitas pessoas que estão vendendo o curso Fórmula Negócio Online como forma de pirataria Seja no Mercado Livre, OLX ou qualquer outra plataforma Então se você cair em alguma dessas propagandas falando que o FNO está sendo vendido por um preço mais barato Não caia, que essa pessoa está te enganando E se você comprar através dessa pirataria Além de você estar ajudando essa pessoa a piratear ainda mais o curso Você não vai ter acesso aos bônus, suporte com Alex Vargas e tudo mais Todos os benefícios que você tem com o curso Porque o FNO é vendido apenas e exclusivamente na página de vendas do curso Então para te ajudar mais ainda, para você não correr o risco de fazer a compra de forma errada Eu vou deixar um link aqui na descrição, que é o link oficial do Fórmula Negócio Online Eu vou deixar também lá nos comentários fixado para você acessar e comprar da forma segura Outra coisa muito importante também, vou deixar na descrição desse vídeo um link para o meu WhatsApp Para que você venha tirar dúvidas em relação ao FNO antes de você entrar nessa jornada E se você quiser entrar nessa jornada como afiliado, com uma pessoa te ajudando ao teu lado Tendo suas dúvidas, pode contar comigo, me chama no WhatsApp que a gente conversa, beleza? Cara, é o seguinte, se você ainda acha que o suporte não vai te ajudar Se liga nesse vídeo que um dos meus alunos deixaram Como forma de agradecimento por eu ter dado o suporte quando ele começou o Fórmula Negócio Online Então galera, eu estou passando por aqui para agradecer a Everton Pelo suporte que ele me deu quando eu comprei a Fórmula Negócio Online Principalmente no começo ele me ajudou muito Quando eu estava perdido, não sabia fazer nada Agora eu estou engajando bem na Hotmart E se você quer saber se o suporte dele é bom Pode ter certeza que você não vai se arrepender Com a ajuda desse suporte, eu já efetuei essa venda Muito obrigado Everton pelo suporte que você me deu, mano Tamo junto Então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Muito obrigado mesmo Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp Bora, tamo junto, que é só o começo Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto